Estamos aqui porque viemos fazer uma viagem em família, fazer com que os miúdos conheçam um bocadinho mais da nossa terra, da nossa cultura e porque decidimos fazer uma doação. O objetivo da viagem é mesmo sensibilizar os miúdos para serem solidários. Nós vivemos na cidade um bocado assim numa bolha e eles acabam por não ter noção daquilo que realmente se passa à volta deles. Olha, nós temos um dia a dia muito absorvente aqui em Angola e nós precisamos destes escapos para bem da nossa sanidade mental, para fugir um bocado àquele contexto de Luana. A vida é isto, é virmos, observarmos, conhecer coisas diferentes e é isto que nos torna a ter outra visão das coisas, todos estes momentos. É importante que a gente encontre outras realidades sem ser a realidade urbana, sem ser aquela realidade com que lidamos no nosso dia a dia. Achei as vistas muito bonitas e também gostei de brincar com a minha família e amigos. Música 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 As nossas crianças, infelizmente, estão habituadas ao cimento, condições de vida, vida quase sem problemas e precisam de contactar com a realidade para crescerem com objetivos de vida definidos, com um sentimento de partilha e, sobretudo, de ajuda ao próximo. Música 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 Esta província tem spots lindíssimos. Música 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 Termos parado em alguns sítios foi a primeira vez nas pedras de Punguandong e acho que é importante que as pessoas percebam que Angola é muito mais do que Luanda, que Angola é muito mais do que aquele dia a dia que nós temos uns mais atarefados que outros, chegamos ao fim de semana, vamos à praia, vamos à noite sair e que isto é tudo muito maior do que isso. Música 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 Esta rocha toda é um conglomerado. E por que é que nós dizemos que é um conglomerado? Se repararmos, nós temos muitos tipos diferentes de rocha. Este era um tipo de rocha, outro, 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 e então quer dizer que tudo isto forma esta rocha, que é um conglomerado. Música 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 Música